Uai, essa mulher te ofendeu. É só ela chegar que começa o festival de bacharia, né? Boa tarde. Boa tarde. O senhor está bem? Muito bem, obrigado. Desculpe a insistência, mas é que eu precisava falar com o senhor. Acontece que o meu marido se aborreceu muito com aquilo que eu fiz. Que o senhor não teve nada a ver com o incidente de ontem. O Theo assumiu toda a responsabilidade. Diz que eu não tinha culpa, você não acreditou. Eu sei que eu agi mal, eu... Às vezes eu sou assim. Um pouco impulsiva, talvez. Eu não deveria ter entrado na sua casa. Você invadiu. Doutor Otávio, é por isso que eu estou aqui. Será que o senhor pode me desculpar? Tá desculpada. Dinah, você pode dizer ao seu marido que eu já esqueci o acontecido que... Absolutamente, você não me incomodou com a sua visita. Resumo do capítulo 32, que irá ao ar na terça-feira, dia 28 de maio. O Theo vai até a casa de Josefa para conversar. Ele volta para casa, mas repelha os carinhos de Dinah. Otávio se prepara para se internar no hospital para os exames. Maroca percebe que Dinah e o Theo brigaram, mas ele não fala nada. Maroca aconselha Dinah a pedir desculpas a Otávio. Alberto diz a Otávio que ele não tem nenhuma doença impurável, mas que terá que fazer novos exames. Dinah vai ao hospital onde o Otávio está internado para lhe pedir desculpas. Lisa convida Mauro para ir à exposição na galeria de Dinah. Otávio pergunta a Alberto se ele tem alguma chance de não fazer a viagem. Gente, aconteceu tudo que o Otávio mais queria na vida, né? A Dinah foi até ele, foi pedir desculpa. Tembo baixou a guarda, era tudo que ele queria. Mesmo passando por esse probleminha no hospital, enfim, mas eu tenho certeza que ele ficou de orelha a orelha feliz com um sorriso de orelha a orelha com a visita da Dinah. E vocês, comentem aqui o que vocês acharam da chamada do capítulo de hoje da novela Viagem. O que vocês acham dos nossos resumos, se vocês estão gostando. Se vocês gostam dos nossos vídeos, peço que vocês nos ajudem. Se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like, comentando bastante nos vídeos, compartilhando o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, isso é muito importante. Ajuda no nosso crescimento e no nosso engajamento aqui dentro da plataforma. Conto com a ajuda de vocês para que possamos alcançar as metas de 10 mil, 20, 50 mil inscritos aqui no SOS Noveleiros, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!